Inicialmente, Luares, eu quero atualizar os números da Covid aqui em Anápolis. Quase 27 mil pessoas testaram positivo para a Covid-19. 604 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 em nosso município. Bom, diante dessa escalada aí de números confirmados, Luares, a Prefeitura decretou um lockdown de 10 dias, terminou às 4 horas da manhã de hoje. Portanto, foi do dia 5 às 4 horas da manhã de hoje, dia 15, 10 dias de lockdown. E agora voltou a matriz de risco moderado. E quem vai explicar melhor pra gente o que muda, o que significa matriz de risco moderado é o secretário municipal de saúde aqui de Anápolis, Júlio César Espíndola. Secretário, muito boa tarde pro senhor. Entrou em vigor então agora a matriz de risco moderado. O que muda a partir de agora? Boa tarde. Boa tarde. Nós estávamos com um decreto excepcional de 10 dias, que é um decreto mais rigoroso. Ele tinha data pra iniciar e data pra terminar, e terminou essa madrugada. Com a abertura de novos 20 leitos de UTI, nós podemos propiciar voltar ao decreto anterior, que é de matriz de risco, que vai de leve, moderado e crítico. Como nós estamos com 93 leitos de UTI, nós caímos para 72% aproximadamente de ocupação desses leitos. Então nós vamos entrar por risco moderado, ou seja, é um intermediário entre o leve e o mais crítico. Como que fica o horário de funcionamento do comércio? O comércio vai funcionar no município de Anápolis entre 9 e 16 horas. E algumas restrições com alguns outros, o comércio, bar, lanchonete, restaurante, ele vai ter restrição de quantidade de pessoas, restrição de horários também. Bares, restaurantes, lanchonetes, então é 30% a capacidade, até 10 da noite no máximo, o restante depois é delivery, né? Exatamente. A gente pode até dar uma revisão nessa questão também, com relação ao horário, nós estamos estudando tudo isso aí ainda. O que muda também é em relação à avaliação dessa matriz de risco. Antes acontecia toda quinta-feira, e agora? Em virtude que a pandemia está grave, e nós pegamos esses 10 dias para dar uma folga, que a gente vai ter uma resposta desses 10 dias de fechamento mais à frente um pouquinho. Então, neste momento, nós estamos com... Repete a pergunta, por favor. Como que fica agora a avaliação da matriz de risco? É diária? Sim, a avaliação agora é diária, nós estamos avaliando semanalmente, mas como a pandemia está mais grave, mais importante nesse momento, nós estamos fazendo diariamente para mudar a matriz, ou para crítica ou para leve. Secretário, Goiânia, por exemplo, continuou com o lockdown. A Nápoles, se continuar essa escalada, aumentando os números, existe a possibilidade novamente do comércio ter que fechar? Vai depender da matriz de risco. Se a matriz, se nós tivermos uma ocupação acima de 90% dos nossos leitos de UTI, nós iremos uma matriz crítica de risco. Esses novos leitos devem entrar em funcionamento ainda hoje? Com isso, a Nápoles passa a ter quantos leitos de UTI? Os leitos passam a funcionar a partir de hoje, nós vamos passar de 73 para 93 leitos de UTI. Ok, muito obrigado pelas informações. Júlio César Espíndola, secretário municipal de saúde. Pois é, Olores, a Nápoles aumentou, então, o número de leitos de UTI. Agora, o município está bancando 93 leitos, mas a prefeitura de Anápolis, as autoridades de saúde, pedem ainda para que as pessoas, ao sair, usem máscara, mantenham distanciamento e álcool em gel, porque a circulação do vírus continua, e muitos jovens estão perdendo a vida por descuido, Olores. E aí, olores. Obrigado.